Uou, e aí? Bora começar mais um vídeo? Hoje a gente tem muita coisa legal pra falar pra vocês, várias dicas e haja luz e ouve luz. Simbora! É isso mesmo, e hoje você pode dar mais um passo rumo ao seu sonho. Hoje a gente tá aqui em São Paulo, nessa vista maravilhosa como vocês podem ver. Acho que eu vou até dar um giro aqui, meu amor. Opa! Esse lugar maravilhoso. E muita gente sabe que a gente foi pra Portugal, muitos dos nossos amigos, né meu amor? E muitas pessoas também pelo canal nos procuram pra saber uma dúvida danada. E aí, Porto ou Lisboa? Qual será o melhor? E aí? Então, hoje nós vamos falar desse assunto, respondendo essa pergunta pra você. Isso mesmo, e se você é novo aqui no canal, se você ainda não nos conhece, eu sou Débora Andretta. Eu sou Eric Ribeiro. E nós compartilhamos nossas experiências, nossas reflexões, pra ajudar você e contribuir um pouquinho na construção dos seus sonhos. Então, se você não tá chegando agora, inscreva-se no canal. Isso mesmo, já chega deixando aquele like, hein? E é isso aí, e logo logo a gente volta pra falar desse assunto polêmico. Bora! E aí E aí E aí E aí Bom, quem tem acompanhado a gente tem visto que a gente tem colocado em alguns vídeos A nossa paixão por Portugal e o quanto a gente gosta de lá, que a gente se adaptou muito bem lá Na verdade é a nossa segunda casa É verdade, e a gente foi muito bem recebido E aí por causa disso, muitas pessoas começaram a perguntar sobre Porto ou Lisboa Qual seria a melhor cidade para estar, para morar ou para viajar Fala assim, se eu for para Portugal, eu vou para Porto ou vou para Lisboa? Pergunta clássica É verdade, e assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso As duas são figurinhas carimbadas de Portugal São as cidades acho que mais procuradas para turismo É claro que tem muitas outras, mas as duas são de longe as mais procuradas E isso gera dúvidas, né? E é engraçado que tem até uma certa rivalidade entre as duas cidades Porque até tem no futebol que a gente sabe como funciona, né? Na verdade é picuinha, ciúme! É, mas tem mesmo, sabe? É tipo o Rio São Paulo, é meio isso Então tem... É verdade E tem aquela questão com o futebol, tem a linguagem que é diferente Que difere de um lugar para outro A alimentação Então assim, a gente vai falar um pouquinho do que a gente gostou E do que é legal e tal O que tem em cada cidade? O que tem em Porto e o que tem em Lisboa? É isso aí, a gente vai começar por Porto Meu, Portugal é muito legal E Porto, né? Específico que eu vou falar um pouquinho aqui É justamente uma cidade que tem estrutura de cidade grande Mas ela tem um acolhimento Um acolhimento voltado... Como se fosse uma cidadezinha de interior Então imagina só você ter num lugar Tudo que você gostaria de ter numa cidade grande Mas existe essa questão de se sentir como se estivesse numa cidadezinha de interior Outra coisa, as pessoas são muito acolhedoras A gente sentiu isso por lá E isso é muito bacana também Não que em outros lugares não seja Mas a gente gostou muito dessa questão lá O turismo lá é muito forte É um dos lugares, eu acho que, mais procurados para turismo E ele, assim, é muito legal que também tem a questão do vinho Como o vinho é reconhecido internacionalmente A produção de vinho lá Existem muitas opções de vinícolas Para você fazer um passeio bem bacana Além disso, tem as opções de restaurantes Que são maravilhosas E o preço dos restaurantes também são bem bacanas, viu? Cara, e o negócio é o seguinte Lá em Porto, você também tem o quê? Tem ótimos restaurantes Não é só opção de vinhos, não Além das vinícolas, você tem ótimos restaurantes Com culinária muito boa E a culinária de Porto, cara É assim, simplesmente maravilhosa Olha quem está sentadinho ali A culinária de Porto é simplesmente maravilhosa Porque tem os pratos típicos da região norte E sem contar também Tem muitas praias Lá nós temos praias, assim, na região de Gaia Praias maravilhosas, cara Nesses restaurantes tem tanto na parte do dia Pra almoços, petiscos Mas também tem a vida noturna Lá na área de jantar, música ao vivo É muito gostoso Em Porto também você encontra o quê? Além de uma arquitetura muito legal Tem a ponte Tem uma ponte que atravessa a cidade É linda Sem contar que tem o Rio Douro Atravessando a cidade inteira De um lado é Porto De outro lado é Gaia Então tem ótimas opções Com um custo muito bacana Lá você consegue, além de comer muito bem Por um ótimo preço O custo de vida também é mais barato Ah, um outro detalhe de Porto É que lá é um pouquinho mais frio Isso torna a cidade mais aconchegante Como a Débora disse Bom, já Lisboa Já é um pouquinho diferente Por quê? Porque já é uma cidade mais cosmopolitana Já é uma cidade mais busy É uma cidade que tem uma vida noturna Um pouco mais badalada Que tem várias opções também De restaurantes muito interessantes E a parte histórica também é muito legal Tem até... Tem uma parte que é bem nova, né? Também Mas tem muita história no lugar Contada com vários monumentos incríveis Esses também são passeios muito interessantes E falando de história Também tem o Bondinho Bondinho é um espetáculo à parte Lá em Lisboa Que é muito lindo São coloridos, alegres E vale a pena fazer um passeio E conhecer as ruelas, né? Conhecer as passarelas de Lisboa Que são muito legais Muito interessantes Ah, e tem o pastel de Belém também Tem o pastel de Belém Que só vai ter por lá Na região de Belém Que é em Lisboa Mas é só lá que você vai encontrar E tem diferença sim É bom? É É muito bom Inclusive a gente tem um vídeo provando É igual o pastel de Náter? Olha, é muito parecido Mas assim, o gosto é diferente Nossa, o pessoal de Portugal vai bater em você Agora falando que é parecido É É diferente, gente Desculpa, mas é muito diferente De verdade Mas é diferente pra melhor? É muito bom É muito melhor Eu vou arrumar encrenca Nossa E pra quem pensa em morar em Lisboa? Lisboa, o que que acontece? Lá tem o custo de vida um pouco mais alto Por ser uma cidade Uma grande metrópole Porém, também tem ótimas opções de emprego Possivelmente você Porque as empresas acabam se instalando lá Então pode ser que você encontre mais opções de emprego em Lisboa Do que em Porto E tem arquitetura também Que é bem bacana Arquitetura de Lisboa É um cenário à parte Nós gostamos muito da arquitetura de Lisboa Os bondinhos, a Débora falou Que é realmente um espetáculo E é muito bonito Na boa Lisboa tem muita história pra contar O Arco do Triunfo Lá na Rua Augusta É lindo Simplesmente lindo Essas basicamente são as diferenças que você encontra E que nós colocamos aqui Diferenças básicas, tá? Entre Porto e Lisboa E se você conhece mais alguma, né meu amor? Isso, se você conhece alguma coisa diferente dessas duas cidades Alguma coisa, de repente alguma experiência que você viveu O que torna ela mais diferente Ou se você mora nessas cidades E tem algo a dizer Tanto pra gente Pra gente até aprender um pouquinho mais E até pra ajudar outras pessoas a conhecerem Coloca aqui Deixa aqui nos comentários Coloca sua pergunta também Porque a sua pergunta pode ser a pergunta de muitos outros É verdade E deixa aqui pra gente E ainda falando pro pessoal que pretende morar em Portugal Lá tem vários tipos de vistos Não é só visto de trabalho, né meu amor? É verdade Não é só visto de trabalho não E você pode escolher um que se adeque à sua situação Enfim E a gente sabe que na internet tem muitas opções É muitas informações, né? É um turbilhão de informações na verdade É, isso acaba deixando as vezes até mais confuso Eu não sei se isso já se passou com vocês Procurar e acaba ficando mais confuso do que no começo E acaba gastando muito tempo fazendo essa pesquisa Vários canais e etc Então por isso que nós vamos te ajudar Deixando uma super dica pra você Isso, tem um pessoal que é do Morar em Portugal Eles fizeram um dia super, super completo E é muito bacana porque tem todos os tipos de vistos Que podem se adequar à sua situação Cada um tem a sua Então o visto também é diferente E a gente vai deixar o link aqui embaixo Pra que você confira Dá uma olhada mesmo Pra ver se tem alguma coisa que pode te ajudar Isso vai ser bem interessante, viu? Aqui você vai fazer o que, cara? Você vai ganhar tempo Eles têm um passo a passo De como você conseguir o seu visto Muita informação de maneira organizada Ou seja, vai minimizar muito o seu tempo Pra você que pensa em morar em Portugal Ou pra você que pensa em fazer um intercâmbio lá Um mestrado Eles têm muitas informações Pra você que está pensando em estudar também Então corre lá no link das descrições Acesse o link Isso mesmo Não esquece Inscreva-se no canal Isso Dá aquele like Ah, e o detalhe Tem pessoas que estão querendo morar em Portugal É pessoas que conhecem amigos Que querem morar em Portugal Ou filhos e etc Então estão pesquisando também Então compartilhe esse vídeo com ele Ou nas suas redes sociais Pra que atinja o maior número de pessoas possíveis E essas pessoas consigam ter a informação A qual necessitam Tá bom, meus queridos? É isso aí, gente O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Sim Fiquem com Deus Isso, um beijo enorme Que Deus abençoe a todos Tchau O negócio é o seguinte A gente convidou Que a gente ia começar o vídeo daqui Daqui, tá vendo? Eu ia pegar a câmera aqui E ia fazer assim Oh, e aí? Bora gravar mais um vídeo E eu falei pra Débora Amor, vai Vai na frente Vai abrir a porta Ela falou Não, não quero fazer esse negócio não Sabe onde ela está? Escondida no banheiro É pro não aparecer agora, amor Tá bom Tá escondida, amor? Tá Já tá escondida? Tá Tá escondida, amor? Tá escondida, amor? Tá escondida, amor? Tá escondida, amor? Obrigado.